Acabaram de matar o Giovanni aqui, agorinha da Artemisa, ó Aqui, dois motoqueiros armados até o topo, tá dentro do carro Tiros, disparo por cima de disparo, acertaram ele Não teve como fazer nada não Acertaram ele agorinha aqui, ó Tá Tá respirando ainda, liga pra ambulância, liga pra ambulância, ele tá respirando ainda Liga pra ambulância, liga pra alguém Vamos lá, aqui, um motoqueiro